Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bom, domingão de manhã, vamos partir pro CPA lá, Piracicaba, interior de São Paulo Tá rolando o final do Campeonato Paulista de Arrancada E vamos dar um olhê lá Demorou? Pra você que tá chegando agora aí no canal Se liga que esse é o canal que você vai assistir Conteúdo 100% prova de arrancada pro Brasil afora Você vai ver aqui muita coisa sobre o mundo da arrancada nesse canal Então considere-se aí a se inscrever nesse canal Comenta aí o que você tá achando desse conteúdo Compartilha pra todo mundo, que é muito importante também aí o compartilhamento da galera aí E salve, salve rapaziada que já é inscrita nesse canal Que já acompanha os trabalhos aí do KM Esporte Arrancada pelo Brasil afora Bora lá? Acabei de acordar, amigão Foi difícil levantar da cama Mas estamos aí na cena É nóis que herói Se liga que estamos lá, vamos trocar uma ideia com uma rapaziada E mostrar pra você aí o que tá acontecendo lá Um pouco desse mundo da arrancada aí Pra você que tá longe e não pode estar junto com a gente na pista lá Demorou? Deixa o like Deixa o like Que o like é um negócio que foi criado por um ser desgramado Que inventou que o like é a ponte de tudo o que acontece na nossa internet hoje Infelizmente Beleza? Bora lá Curtiu a tangência ali no negocinho ali, mano? Ah, é noite, tio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aí, ó, pista pronta. Acabou de passar a VHT, já ia liberar. Aí. Começou a garoar. E nem tá tão zoado o tempo assim, ó. Tem uns news aí que tá meio pra lá, pra cá. Ferrou. Tem que esperar, não tem o que fazer. Os caras na fila aqui, ó, esperando. Aí, ó. Steel, Cadu Race, Steel. Pistola Race. Dragon. Brussolan. Totec. Padilha. E a chuva comeu. Vou esperar pra ver o que rola aí. Aí, agora abrir o sol. Parou de chover e abrir o sol, hein. Agora é esperar secar isso aqui, ó. Acabou de passar o VHT, velho. Acabou de passar, o negócio choveu. Só pra ferrar o trabalho dos caras, mano. Agora vai começar a soprar ali, pra secar aqui. Já tá passando oettes mais... Claro! Mar helé. Mate... Fabelo. Arran... Arran! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 montou o carro lá em 2004 foi campeão lá em Arthur Nogueira em 2005 eu ainda, quando eu era pequeno ele não gostava de levar, porque era perigoso quando ele vinha aqui em Piracicaba ele não gostava de trazer, porque eu ficava no meio do Pogs e não tinha como ele ficar tomando conta de mim e se ele não trouxesse troféu nossa, eu chorava chorava demais aí teve uma época que o carro ficou parado no barracão de casa aí eu falei, pai, vamos voltar andar, né, porque eu quero e tal, voltar, quero começar a dirigir, aí ele levou a dirigir lá na minha cidade, lá em Araras primeira vez o carro, o carro era aí a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo evoluindo, aí hoje tá andando aí na Turbo B e brigando mas é uma coisa muito especial você divide com seu pai, né, cara? sim, sim, é um negócio que você divide com seu pai, a competitividade que é grande, e é uma cumplicidade de pai e filho também, é diferente a cobrança dele por ser pai é diferente se você tivesse um chefe de equipe um cara, pode ser o amigo que fosse, mais top a cobrança é diferente o jeito de conversar é diferente vocês tem um dia a dia junto fora da pista é um laço de amizade grande é isso aí, você tem um laço além da arrancada, você tem um laço de pai e filho e você cresceu vendo ele andar e pegou gosto você poderia ter jogado bola, você poderia ter ido andar de skate você poderia ter virado profissional de outras áreas não, mas não é mas você acompanha ele no rolê da arrancada tá junto na discussão, não é? é essa ideia que eu acho legal eu vejo vocês dois pra cima e pra baixo e aqui eu acho que vocês merecem isso, cara essa cumplicidade que eu acho que muita gente até aqui precisa ver isso aí muita gente que assiste os conteúdos precisa ver isso aí essa cumplicidade dos dois é isso que eu quero passar pra arrancada é isso aqui, ó também, arrancada é muitas outras coisas mas isso aqui é o que vai levar o nosso esporte pra frente a arrancada ainda é família muita família junto, muita família unida e eu espero estar aqui por mais uns 10 anos, 15 anos ainda montar um tração traseiro e deixar ele na dianteira olha aí, ó temos uma ideia de um tração traseiro aí, mano vamos entrar o ano que vem, quem sabe o próximo ano na TST aí pra dar uma briguinha também então, é isso aí é isso que a nossa arrancada vai perpetuando, tá ligado? vai passando de geração em geração em geração tem muitos aí que eu sei que também tem essa cumplicidade mas eu quis mostrar os dois como referência pra mostrar pra vocês aí é assim que a arrancada nossa vai... não acaba nunca, tá ligado? parabéns pra vocês dois e hoje, ó, 6-8, hein? 6-8 ó, ele tá falando no vídeo isso depois vocês vão cobrar, tá ligado? compra o churrasco, compra o churrasco demorou? valeu, galera, fica aí e aí Aplausos O cara tá andando na 7 e 0 7 e 0 Mostra aí o papel Só que ele queimou Ficou pouco ainda, olha 129 129 de queima, o cara virou 7 e 0, 0, 0 Só que queimado Não, tá feliz O seu pai tá feliz, né? Nossa E o carro ajudou ainda, despregou tudo em terceira Tá vendo? Aplausos A gente vai ter uma pequena vez, a entrega de 0.29 O Sair, J6,320, a gente se segue na pisa da esquerda A demonstro 5.581 a 208 km por hora. 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 Parece aqueles bombril velho usados. Bombril. 5.581 a 208 km por hora. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL